Fala família, tudo bom? Essa é uma dica bem rápida da BNP Seguros e que o Jonas, meu querido Jonas, ele mostra pra vocês como é fácil e como é simples fazer a vistoria da sua motocicleta, principalmente com a Porto Seguro. E aí ele tá mostrando que o próprio proprietário da moto de uma Cross 650 está fazendo a vistoria da sua motocicleta. Então por isso que quando a gente fala que a BNP atende em todo o Brasil, e é verdade, é exatamente por isso. Você mesmo, através do seu celular, baixando o aplicativo, e aí vai depender muito também de qual seguradora que a BNP vai contratar pra você. Então dependendo da seguradora, a própria seguradora já oferece um aplicativo que você mesmo faz a vistoria em sua motocicleta. O aplicativo, ele é auto-explicativo, então ele ensina todo o procedimento, onde você tem que tirar foto, qual o local da motocicleta. Então é tudo muito simples, tudo muito fácil. Todo mundo vai conseguir fazer a vistoria da sua própria motocicleta. Claro, se na sua cidade não tiver, ou se a seguradora não oferecer essa possibilidade, não tem problema, a seguradora vai conseguir enviar pra você um técnico, através da BNP, claro. A BNP vai te orientar totalmente. Então isso é legal de você ter uma corretora, e claro, você só pode fazer um seguro através de uma corretora que é a BNP. E é o seguinte, pessoal, se você tem interesse em fazer um seguro, faça um seguro com a BNP Seguros e Consórcios, tá? Também eles trabalham com consórcios, os principais consórcios do Brasil. E aí minha dica, se você quer fazer um seguro pra sua motocicleta, independente, se você acha que seguro é muito caro, entre em contato aqui com o Renan ou com o Jonas, tá? Entre em contato com eles, manda um WhatsApp, os caras estão ligados o dia inteiro acompanhando, e pra inscrito do canal tem desconto. Galera, vocês não têm noção de quantos inscritos já fizeram seguro pela BNP, através da BNP, com o seguro. Os caras conseguem valores realmente incríveis. Deixa eu fazer um pedido pra você. Você que acha que é absurdo, que é um valor astronômico, colocar sua motocicleta no seguro, eu vou fazer uma proposta pra você. Entre em contato agora, tá aqui o WhatsApp. Pode entrar em contato com o Jonas ou com o Renan. Tá aqui. Qualquer um dos dois, desses dois números aqui, é o WhatsApp. Manda a sua proposta. Diz assim, ó, eu quero fazer uma cotação de seguro da minha motocicleta. Ou até mesmo, se você já está pra mudar, de renovar o seguro, os caras dão desconto pro seu seguro. Então, entre em contato. É a minha proposta a você. Faz uma cotação. Faz isso, é simples. E vocês vão ver que é muito mais barato renovar seu seguro ou fazer seu seguro pela BNP. Porque aqui o desconto é real. Não tem brincadeira. Eles conseguem fazer seguro pro Brasil inteiro atendendo a todos os meus inscritos. Confere aí. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Jonas Sampaio falando da BNP Seguros e Consórcios. Tô aqui com o senhor Dalberto, tá? Ele é o dono dessa Crosser 150. Acabei de transmitir a proposta dele. Ele mesmo tá fazendo a vestoria. Pra vocês verem que o sistema é tão simples que o próprio segurado faz a vestoria da própria moto, tá? A gente tá aqui na frente do prédio da Porto Seguro. Ele já fez alguns passos, já botou a quilometragem, já tirou uma foto da frente da moto. Tem algumas perguntinhas que é feita. Tá certo? Mas pra vocês verem que o sistema é bem simples, tá? Qualquer pessoa, basta ter internet no celular, pode fazer a vestoria. Tá ok? Tá ok? Tá ok? Um abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Aqui que fala é o Jonas Sampaio da BNP Seguros e Consórcios.